Música Música Meu deus do céu, ai meu deus do céu! Ai meu misericórdia Esse cara ta atacando Ta atacando Nossa, um tanto de gente nessa neblina Nossa, agora eu vou ficar Cuidado, cuidado Deixa eu ver aqui A melhor perda é colocar a perispira Ah Caraca, ta até bonito de ver Música 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 Minha sede é baixo também Música 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 É, a sede já tá baixando Mano, pior que eu não posso nem parar pra olhar direito Eu vou me esconder no mapa de AC Ah, manda já o grupo aí Convite de grupo Mas já? Compa, sério, de cara? Ah, a coca não chega a ser a pior coisa A pior coisa mesmo é quando tem esteracto e desprezo O terreno que dá sangramento de 400 é mais um pouco Porque o chão tem esterina e ainda corre bem Já que o fôs esteracto ou desprezo, esses dois imobilizam E os sangramentos que eu quero dar os anos foram mercados Eu acho que o player de herbivore, mais uma vez Falando em Daspleton lá na frente Uh, meu Deus Ah, tô vendo, tô vendo Sem vergonha Tá do lado esquerdo aí, do tops Em cima da colina Ah, mano, dane-se o tigre Eu não quero estar morrendo de sede aqui Eu não vou deixar o bichinho morrer assim, não Antes de juntar na manada Eu até tentaria ser mais silenciosa Caramba, me esqueci do evento Ah, não, nem perdoa Uh! Eu entrei sem saber que tinha Eu entrei na sorte E já começou? Já Eu vou só fazer pro tigre Se não sair da toca que ele tava lá Ô, Túlio, acha uma moitinha aí pra nós comer Eita Esse eita agora foi Os filhotes aqui tá triste, cara Meu filhote já tá ficando magro É sério, mano É que entro, né? É Não sei se eu vou ficar só orubo servando Ou já um pouquinho Achei que ainda ia demorar um pouquinho mais Pra vocês virem pra essa parte aqui Começar a se aproximar de Spinelli Acho que eu vou ficar orubo servando Só pra dar ponto pros outros Ah, eu gostei Supervisão no evento Evento monitorado Alguns momentos depois Alguém me manda grupo Pera aí Pressione F O que é o teu? Tatic Sou o azul aqui no meio Do lado do copo Uh! Fim! Acabou Obrigado Cadê o Túlio? Túlio? Ah, achei Ai, meu Deus do céu Aí, bati em alguém? Ai, meu Deus do céu Eu vou correr pela minha vida agora Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu O azul aqui Ai, meu misericórdia Esse cara tá tacando Tá tacando Tá tacando Não era 30 segundos? Ai, meu Deus do céu Não pega o filhote Tô lá Tô lá Tô lá Tô lá Tô lá Ai, caraca Tietivão dando rabada por aí É de rabada por aí Que rola ali? Hum, pegou não Pera aí, você falou que era 30 segundos pra poder começar a atacar? Era Era 30 segundos Então, beleza Já vou printar aqui quem vai tomar conta Caraca Tô, tá tampouco Ele sairá no tempo, tá bom Não, eles começaram a atacar na hora que já o play Repete, na hora que ele saiu Tchau Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, ai Tô entendendo mais nada Morreu Caraca Meu Deus É porque ninguém se defendeu Tipo assim É, isso é verdade Só alguns se defenderam Não se defenderam direito Não foi eu que defenderam Foi dois, três Nossa, mano Vai matar aqui Meu Deus do céu Cozinha que a menina vai morrer, cara Os cara atropelou até a morte aqui Calma aí, galera Ô, filho O cara me atropelou Caramba, olhou tanto sangue nesse bagulho Opa, opa Que isso, sarco? Nossa, tem sarco aqui Tchau, lua Mano, os cara atropelou a junior de novo Coitado 19 e 25 19 e 35 Eles podem atacar vocês de novo Gente, ajuda ali Ajuda os ketros Olha lá atrás Olha lá atrás Olha o sarco fazendo a festa Gente, mas ele virou um bolo de ketro Ai Cuidado, ketros Cuidado, cuidado, cuidado Os ketros estão se esmorrando todos Só a espinha draga Eu vou ficar aqui junto com o Indy O Indy faz o sarco louco, velho Tô tomando porrada Pega o filhotinho, sarco Olha o filhote Olha o filhote Olha o filhote Ele deu 4 Não deixa ele deitar Não, deixa ele deitar não Ele vai morrer Ele deu 4 Ele deu 4 Ele vai muito morrer de sangramento Tá vindo o conca atrás Cuidado aí Nossa senhora Que ero Tô viradando e a pá Formando um paredão É, filho Pressione a FG aí Sabe que tá morto Cara, como é que ele tá vivo ainda? Nossa, ele tancou, velho Não Ele tá com 1 de vida, velho Parou até o bleed dele Ele tá com 1 de vida É fuder Se o bleed durasse um pouquinho mais Ele tinha morrido Era 1 segundo de bleed Ele morria 20 minutos depois Olha o ala ali na frente Olha, galera Cuidado aí Nossa, eu tava indo pra boca dele Mas a vitamina tá baixa já Ô, mano Quem é que tá entrando Os zekis aqui? Ó, cuidado com os filhotes aqui, hein, galera Pera aí Nossa, o tanto de gente, velho Nessa neblina Nossa, agora eu vou te explicar Calma, calma Tem que desatacar, ajuda Cuidado, cuidado Deixa eu ver aqui E dá uma TP pra pena, então Meu Deus Meu Deus Tchau, o jala aqui, ó É o zekis aqui Colocado, morre Relaxa, ainda não deu 10 minutos Se usar ela atacar, eles vão tomar pontos Estão atacando aí, ó Pontos, pontos, pontos Olha pontos Pontos, pontos Eu acho que foi a terceira Corre, manada Corre, corre Caraca, mano Que sinistro que tá isso Corre Só tô vendo Pois é Foram avisados Eu não tô conseguindo girar a minha tela Ai, meu Deus do céu Socorro Imagina nós deitar no amor 8P mega Mano, todo mundo tá sexta Nossa, galera Que imagem tem esse jogo, hein Meu Deus do céu Deixa eu dar TP pro Akuma Qual que é o comando Pra dar TP pra alguém Pra mim Não faço tudo Não faço tudo Pra chamar alguém Da você é blind Fala blind E o Tati que tá de corpo ali Assistindo É ele que tá vigiando Os alos E os outros carnívoros Tô vigiando todo mundo Na verdade Ô Tati, você viu se Os alos foram atacados Ou eles que atacaram Ah, eu vi eles atacando, cara Eles não tem como ser atacados, né Mas eles mataram alguém Ou como é Ai, ai Tem um conquinho aqui Deixa eu comer Deixa eu comer Não, os que entram Mataram um alo Os que entram Mataram um boa Pelo menos É, galera Nosso evento aqui Acabou de ser finalizado Aqui na pedra Aqui, olha só Na pedra de transporte Aqui do game, galera Maravilha, mano Espero que vocês tenham gostado Desse lindo vídeo de hoje Galera, muito Chama, eu amei Tô gravando essa manada Aqui, galera Sério, foi um cenário Mais lindos que eu já vi Desse jogo, cara Sério mesmo, galera Então, já deixa seu likezão Comentário aí Se vocês gostaram ou não Aqui desse grande evento Aqui do Pet of Titus Lembrando que nós estamos Aqui no fielder Pet of Brasil Beleza, galera É isso Valeu Falou E foi Fui Fui Legenda por Sônia Ruberti